Senhor, eu te seguirei para onde fores, da forma que desejais, mas o próprio Jesus questiona, me seguirás? As raposas têm as suas tocas, os pássaros, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir Jesus é isso, um discipulado itinerante, ora aqui, ora ali, aonde o vento sopra, aonde o Espírito nos conduz e nem sempre aonde desejamos, mas aonde buscamos seguir o Cristo, seja onde for, ali precisamos ser um sinal do reino de Deus, anunciar a palavra, testemunhar com a vida e muitas vezes no mundo de interesses tão particulares, nós até queremos seguir Jesus, mas da forma como nós propomos e seguir Jesus é seguir Jesus, Ele é o condutor e nem sempre será o nosso gosto a ser feito. Que a gente possa aprender isso com o coração manso e humilde, a dispor a nossa vida daquilo que o próprio Cristo deseja, desmistificando muitas vezes nossos interesses, nossas propostas, nossas imposições, deixando que Ele seja o Cristo em nossas vidas. Boa semana, Deus abençoe você. Boa semana, Deus abençoe você.